pessoal antes de começar o vídeo é um assunto importante para tratar com vocês e são meus planos do guaxinins vigilantes aqui no youtube quem puder me ajudar tem planos a partir de 5 reais beleza agora bom vídeo e até a próxima valeu tamo junto e olimpídeo de marcelia 18º colocado vamos lá o goleiro chama jasklinin chambers collins o'brien mccartney tonks noble let get taylor joe coel e chamar que eu só conheço mais o joe coel e o mccartney e o chambers né do united tem dg as jones cannavaro cafu butner valencia ardiles fez um golaço namique chrano ronaldo runey welbeck e lá fora de casa é um pré-jogo antes do jogasse contra o olympique né e quem perder lá tá fora e vamos lá olá silvio olá todos um prazer de ofício estar aqui bora questione e o taylor um para-do que é bom é ótimo já comorou parabéns o tal de chamar o que do des tem e passa essa zaga é muito ruim É, bom tomar gol agora e perder agora. Depois não pode perder não. O cara chama Let Get Zero M. O chama aí tá deitando e rolando. É o cara que fez o gol. Nossa, mano, que time desesperado. É, Falminho, que não toca a bola. Acho que o Evra tentou tocar a bola pra mim, mas não conseguiu. Eu acho, não sei. Nossa, que defesaça, velho. O cara nem se mexeu direito. Tentei mandar no ângulo dele. O West Ham aí, meu, tem um sacode no United. Ah, velho, ele tava impedido, eu não acredito. Nossa, o Elber, que inteligência. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Afinal de contas, o que aconteceu com o Zico que não entrou mais no jogo? Nani. Presionado ou não tá? Acho que é a opção do técnico. Mandou um charuto. Olha, esse time perde gol, velho. O Real. Defesaça de goleiro, hein? Ó. E é pra fora. O goleiro que fez a... Mandou pra... Escanteio à toa. E é muito pra fora. Olha. 40 minutos do primeiro tempo e o placar é apertado. Aí o Junko. Vamos ver se consegue ver alguma coisa que você vai sair. Olha, cuidado com esse cara. Esse eu não sei quem é o Joel O'Brien. Que jogo mentiroso, mano. Coloquei a bola pra lá, pro cara ir no contra-ataque. Fez eu jogar pra fora. Eu não entendi essa, não. Beleza. É. Eu vou correr porque... Pra ela acabar com o meu tempo. 1x0 West Ham. Fim do primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo. Eu não mudaria o time. Mas mexeria no time. Ah, eu mexeria no time sim. Ou até mudando algum jogador statico. Jogador aí que... Tá jogando com o nome, senhor. Por enquanto... Jogando nada, esses caras aí. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. É fácil, né? Colocar a bomba no colo do Cristiano Ronaldo e ganhe-se. Tipo isso, o Monstro United. Coloca só pro cara decidir e já era. Ele e o Lune. Mas se os dois não jogarem bem, acaba o time. Mete o Taylor. Cristiano Ronaldo. Olha o Beck fazendo golaço. Que milagre. Pra render aquele gol, né? Que eu ia fazer. Você tá me impedindo. Patou, pelo menos. Que passe do Lune, hein? Olha a categoria. Se o Elbeck é estilo Lukaku. 8x80. Tem jogo que joga muito. Tem jogo que não joga nada. Muito parecido com o Lukaku. 1x1. Vamos lá. Já tem jogo. Se vai dar pra virar, já não sei. Mas vamos tentar. Quase virou, hein? Que defesaço do goleiro. Nossa, olha o passo que o cara deu pro Let's Get, velho. O cara tá deitando o Let's Get, hein? O jogo foi. Tava bem, hein? Jogou muito antealço esse cara. Eu lembro dele. O Elbeck não passa a bola, velho. Ele é muito forminho. O Rooney toca a bola, mas o Elbeck não toca. Tanto que eu não tenho uma assistência do Elbeck. Até eu já passei a bola pra ele fazer o gol, mas o cara passar a bola pra eu fazer o gol, esquece. É muito forminho. O cara deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance pra ele perder. Cristiano Ronaldo. Nossa, velho. O que foi isso? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a você. Foi nada, hein? Falar que isso é falta, velho. Você tá de brincadeira com a minha cara. Que falta, Mandrake, hein? Falta pra dar o gol pros caras. Que falta, Mandrake, velho. Foi falta nem aqui na China, nem na Inglaterra, nem no lugar. Vamos lá. Tá alta no Júnior, né? Vou pra fazer falta da parada. Com a bola rolando, tá difícil chegar ao impacto. Quem sabe com essa bola parada. O Cristiano Ronaldo bateu. Paulada, né? Descanteio. Gol! Boa! Patamos. O Elbeck de novo. Vai acabar o mundo, velho. De cabeça agora, hein? Caramba, que jogo é esse? Duas assistências, velho. Perfeito. 2x2. Ah, velho. Cara, tomou de mim na hora H, velho. Se não toma, já era. Faria o gol. Ah, patamos. 2x2. Vamos lá. Quem tomou esse vareio do West Ham, quero nem ver do Olimpíaco de Marseille. Que é um time bem mais forte. Vamos ver o time dos caras, como eu tava na época. O Olimpíaco de Marseille deve estar com um time monstruoso. Pelo menos eu vou jogar em casa o primeiro. Vamos lá. Bora ver o time dos caras.